Fala queridos e queridos do canal Tentei, eu trajo uma novidade para vocês, a gente que é homem, quem diz que a gente não pode falar de creme? A gente compramos as vezes, as vezes a gente usamos para nós mesmos e compramos para nossas esposas, nossas mães, mas eu peço você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o like. Vou falar sobre um produto inovador que está no mercado, não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, mas quero dizer para vocês sobre o produto Escalas, os cremes de amido de milho, que é um creme para mulheres que querem tratar o cabelo, para todos os tipos de cabelos, lisos, cabelos cacheados e cabelos encaracolados, negros, ruivos, morenos ou loiros, é o amido de milho Expert 2 e 1. Ele além de ser um hidratante, ele também é um creme para pentear, é uma grande novidade da Scala que está no mercado. Vem também aqui o Scala Mais Cachos para crespas e cacheadas, ele é 2 e 1 também, esse aqui ó, o azul, é um cabelo para quem tem cabelo cacheado, um creme para quem tem cabelo cacheado da Scala e também é 2 e 1 para pentear, para poder cachear o seu cabelo, algo muito interessante. Por último temos aqui o Scala Divino Potão, até o nome disso tudo, né? Divino, né? Scala é a Scala, feito para as mulheres que gostam de se cuidar, um creme muito comprado, que é para cabelos em transição crespos e cacheados, são os cremes vendidos pela Scala, é um creme muito barato, tanto homem quanto mulher pode usar e você paga muito pouco por isso, às vezes você vai pagar um absurdo para ter um creme de pentear em sua casa, sendo que a Scala hoje produz produtos que vai diminuir o seu gasto. É muito bom para o cabelo feminino, também para o cabelo masculino, você homem que gosta de andar na moda e quer ter um creme para pentear o seu cabelo, para hidratar, tem uma Scala hoje que oferece esse produto com o melhor preço e está no mercado aí fazendo a melhor oferta para você que gosta de andar na moda. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o teu like. A Scala inovou e trouxe o creme de pentear e o creme de cachear. Outras linhas tem disponível também, basta você dar uma pesquisada aí, você vai ver as novidades da Scala para você. Um abraço, tchau, tchau.